E atendendo a pedido, hoje nós fomos conhecer a história do Sr. João. Ele teve a vida completamente modificada há algum tempo quando se envolveu em um atropelamento e encontra dificuldades em adquirir tratamento e próteses. Vamos acompanhar os detalhes. Há cerca de dois anos, um acidente mudou por completo a vida do Sr. João Batista Miranda. Ele foi atropelado por um veículo e desde então tiveram início as complicações. Eu estava lá no Minas Nova, lá no Minas Nova, perto de Amantina, aí fui tipo assim, atropelado, né? O carro afastou um educado que eu estava, aí quando eu assustei, ela pegou e me imprensou. Eu, para mim, eu estava com a minha perna e meu pé. Quando eu levantei o lençol, eu tinha perdido meu pé esquerdo e a perna direita. Aí, na hora, veio o desespero, né? Que fui para lá normal e voltei, sem o pé e sem a perna. Foram 29 dias de internação e, ao retornar para Caratinga, cidade em que vive, precisou se adaptar à nova realidade. O aposentado de 59 anos mora sozinho. Eu me sinto que eu estou com o meu pé esquerdo e a minha perna, entendeu? Parece que eu estou me sentindo, mas só que é só a gente sentir mesmo, entendeu? Só sentir mesmo, porque não tem jeito não. A minha rotina quer dizer, eu estou aqui nessa rua Carangola, para mim, no centro da cidade, aí tem que ir lá perto do gás, uma pessoa para me empurrar na cadeira lá para cima, eu pego a circular, entendeu? Para ir lá no centro, no banco, para voltar, pego a circular e volto. Se eu não quiser, depender dos outros, né? Os desafios são muitos. As dificuldades de locomoção impedem a busca por ajuda médica. E diante da nova realidade, senhor João tem um sonho, adquirir tratamento e próteses. Segundo o aposentado, ele buscou ajuda na cidade de Patinga, em uma clínica especializada, mas até hoje não obteve retorno. Eu já busquei sim, lá na Unileto, no Ipatinga. Já fui lá uma vez, já fiz o papel tudo, só que, quando eu olho um negócio desse, a única coisa que eles falam comigo é o seguinte, já tem andamento e não tem ninguém para correr atrás para mim, não. Tem que ser só eu. Se eu quiser falar com alguma pessoa, o que eles falam comigo? Olha, João, quanto você vai me dar? Só fala isso, quanto você vai me dar para beber negócio para você? Então é difícil demais. Só que o salário também, né? É muito pouco. Igual, por exemplo, pagar aluguel, pagar as pessoas para lavar roupa, esses negócios, principalmente se morar sozinho, a dificuldade aumenta, né? Senhor João pede a ajuda de especialistas da área e da população para encontrar meios de adquirir as próteses necessárias e o tratamento, a fim de conquistar uma nova fase de reabilitação. Mas eu vou ver, Deus abençoando, vai tocar no coração de alguma pessoa que vai arrumar isso para mim. Primeiro Deus, né? Deus vai tocar numa pessoa. Eu penso assim. Porque eu tenho certeza que eu vou achar uma pessoa para me ajudar. Quem puder auxiliar, senhor João, entre em contato pelos telefones DDD 33 984 50 83 33 ou 999 47 7005. Senhor João já consegue fazer planos para o futuro. Vai ser a mesma coisa de eu ter nascido de novo, voltar a andar outra vez, que eu vou ter que acostumar, né? Vou ter que acostumar a andar. Tchau, tchau.